A gente tem que puxar mais pra cá, um aí. Ela tava diferente. Tinha um pesar nos olhos, guardando algum segredo. Sempre foi assim. 11 anos. Cara, ficou 11 anos aqui no mesmo lugar. Eu vou liberar a porta. Mas cadê o Will? Cadê a medida de resposta? A medida de resposta tá na oficina do Will, onde foi construída. Então, é pra lá que vamos. Sim. Esse era o plano. Só preciso liberar isso aqui. Minhas coisas tão lá em cima. Precisamos pegar elas. Tem tanta coisa que você não sabe e que você não viu. Eu... Caralho, que porra verde essa, gente. Eu desisti da ideia de que você viria atrás de mim um dia. Caralho, que porra verde essa, gente. Preciso saber se ainda estamos no mesmo barco. Eu já te disse que o nosso destino já foi definido pra nós. Tô zoando essas lâmpadas, gente. Eu ainda acredito nisso. Tô zoando essas lâmpadas. Nossa senhora, não consigo ver nada. Eu só tenho medo. Não consigo ver nada. Peraí que eu vou ter que sair pro menu e entrar de novo, velho. Caralho, tá muito zoando essas lâmpadas, gente. Nossa, essas lâmpadas estão zoadas demais, gente. Meu Deus do céu, eu tô ficando cego. Piscina. Ela tava diferente. Tinha um pesar nos olhos. Guardando algum segredo. Sempre foi assim. Onze anos. Vou liberar a porta. Mas cadê o Will? Cadê a medida de resposta? A medida de resposta tá na oficina do Will. Onde foi construída. Então, é pra lá que vamos. Então, é pra lá que vamos. Esse era o plano. Só preciso liberar isso aqui. Minhas coisas estão lá em cima. Precisamos pegar elas. Ah, tô zoado, hein. Tem tanta coisa que você não sabe. Que você não viu. Mas eu não tô vendo também. Agora é essa luz. Essa luz muito forte, hein. Eu não tô vendo nada. Meu Deus, tô vendo nada. Meu Deus, gente. Tô vendo nada. Não. Preciso saber se ainda estamos no mesmo barco. Eu já te disse que o nosso destino já foi definido pra nós. Nossa, tem seda aqui, gente. Nossa, eu ficando cego. Mais do que nunca. Eu só tenho medo do que isso significa. Significa que vamos acabar com isso. Não. Não. Precisa de algum equipamento? Pode pegar o que precisar. O resto vai pra dentro do rio. Junto com tudo que eu trouxe pra cá. Isso é meio drástico. Meu tempo aqui já acabou, Jack. Preciso apagar a minha presença. Me avisa quando estiver pronto pra ele. Ok. A medida de resposta tá na oficina do Will. A gente encontra ela e faz o quê? Era trazer a máquina de volta pra cá, usá-la e voltar pro futuro. Dar um jeito de impedir a ruptura. No plano, sempre foi esse. O plano continua sendo esse. Sim. Eu não tô vendo nada, gente. Valeu. Eu tô só te esperando, Jack. Ah, tá aqui. Nossa, não consigo ver. Uma luz horrível na minha cara, gente. Roxa, ós, ós, verde, azul, laranja, amarela. Mas... Eu não sabia pra onde a Sofia tinha enviado você. Conseguiu vir. É o que importa. Seguiu o plano. O que aconteceu com você? Vamos reverter. Para. Vamos dar um jeito. Para. Vamos mudar tudo. Você ainda não entendeu. Não dá pra mudar nada. Não importa o que a gente faça, as coisas são exatamente iguais. Já tentei. Várias vezes. Não posso ficar aqui sem fazer nada. Você tem que aceitar. Jack. Você tem que aceitar. Eu já vi aquilo. O fim do tempo. Foi pra lá que ela me mandou. Eu tava lá. Tô nessa luta a minha vida inteira e vi a gente perder. Eu vi como vai acabar. Eu já não sei mais. Eu não sei se a gente consegue. Uma luz rosa. Muita intenção. A gente consegue. Então é morrer tentando. Piscina do Will. Miau. Miau. Não consigo nem imaginar o inferno que a Betty passou. O que ela sentiu quando viu o fim do tempo. Como isso mudou o que ela é. Como mudou o Paul. Além de ter que... Paul, né? Jack é Paul. É Paul. É Paul. A Betty que conhecia tinha foco. Essa é a Betty. Só tinha dúvidas. Você tá bem? Sim. Mas a medida de resposta. A única coisa que podia dar um jeito em tudo. Tava a nossa espera na oficina do Will. Tá com cara de traidora, sabe? Aí tá. Enjoou. O que fez agora. Em 2010, a Mona, que ainda não era dona do espaço. Isso aconteceu pouco tempo depois, por causa do que aconteceu com você. Mas sabíamos que o Will estava construindo alguma coisa nova na oficina. E sabíamos que devia ser importante. Estávamos monitorando o local. É, a Betty sabia sobre sua presença. Ela também tinha dado uma de espia. Viemos pelo terreno pra não ser descobertos. O Will sabe que você vai lá? Não. Não é o caso. A partir daqui, talvez a gente esteja no campo de visão deles. Precisamos ser rápidos. Ei, Will. Ele não tá aqui. Fiz questão de garantir. O quê? Por quê? Ele é o único que sabe usar a medida de resposta. Eu conheço que ele precisa ficar em segurança. Por causa... De dar merda. Tá bom. A gente pega o aparelho e você me leva até meu irmão. Claro. Ele tá morto. Agora, onde a gente vai achar esse treco? O Will disse que colocou ela dentro de um cofre. Em algum lugar do edifício. Beleza, Will. Onde foi que você escondeu esse cofre? Passou mais ou menos um mês desde o incidente. Desde que eu dei um tiro. Do homem do futuro. Desde Wilder. Cheguei em casa. Abriu uma cerveja. Eu ouvi a máquina. A porta tá trancada. Se conheço Will, o cofre tá ali. Só preciso dar um jeito de entrar. Porra. Porra. Fiquei pra fora de novo. Fiquei pra fora de novo. Cadê o interruptor de segurança? Segue o fio. Qual fio era? O azul? Ou esse era pra parada de emergência? Que merda. Eu sabia que devia ter etiquetado os fios. Abre de sésamo. Início da parada de emergência. Puta que pariu. Caralho da porra. O fio amarelo. Eu sabia. Eu sabia. Construí uma máquina do tempo, mas não consigo me lembrar de deixar uma porta de bosta destrancada. Bom, vamos ver. Tava tudo ali naquela lousa. Os detalhes da derrocada dele. O aparelho não estava lá. Mas em algum momento, eles teve isso. Ele nunca mais foi o mesmo. O esquema de energia não estava funcionando. Mas funcionou em algum momento. Talvez eu possa voltar o tempo pra fazer isso funcionar. Ei! Eu... Certo. A porta está destrancada. Vem dar uma olhada nisso. Peraí. É que... Ele não falou qual é o código. Mas consigo descobrir. Só preciso de tempo pra... Tem alguém aqui. Ah, é a Monarch. Eu sabia. Sabia que acharia uma gente. Vou dar um jeito nisso. Abre logo aquele cofre e fica aqui dentro. Ok. Usa o negocinho ali e vê o cofre, caralho. É tão mais fácil. O que é? Você havia sido visto no momento em que chegou. Não tinha chance. Era uma missão suicida. É. Mas eu não ia me jogar no chão e desistir sem nem tentar. Nem naquele dia. Nem nunca. Troia 1 na linha chegando no perímetro da oficina. Câmbio. Recebemos ordens de levá-la com vida. O atual da Monarch está vindo. Ok. Nem mais um passo. Cadê a garota? Ei, ei, ei. Espera um pouco. Peraí. Qual? Ele tá armado. Abra o cubo. Porra! Ao redor deles! É longe! Graças a Deus. Graças a Deus. Qual a condição? Ela trouxe reforços. Ele... Eu não sei o que ele é. É pra cumprir a missão na moita sem exagero. Não podemos chamar atenção demais. Tá destroçando a gente, porra! Pula caminho. Defenda o perigo. Vai no outro lado! Vai no outro lado. Vai no outro lado! Vai vir a chegada. Lá de... ...enformação... ...tô protegendo vocês. Ele vem! Vê! Vê filha! Vê! Ah, você quer tretar de sniper? Vamos tentar. Vamos procurar o gato! Abrir fogo! Está ante-o de mim! Oh, pfff! Jogo de soco! Olha aí! Merda! Toma! Legal! Já chega! Sai da minha frente Aqui estamos de novo Exatamente onde nos despedimos há anos Poo Entrega isso Eu mantei sair da minha frente Me dá esse aparelho Vem comigo Podemos sobreviver juntos Você sabe que não há o que fazer Dá pra ver nos seus olhos Você sabe disso E se estiver errado Vixe, matou ela? Caralho Nossa, medida de resposta bateu no chão Ah, perdeu os poder? Será? Criamos o marco zero Fizemos tudo acontecer como sempre aconteceu Cada peça Se encaixava Criado A explosão enviou vocês um tempo Trouxe vocês de volta pra 2016 No dia exato que você foi embora Alguma coisa te prendeu ali Precisamos saber como você fez isso Acha que eu quis voltar pra cá Fui arrancado de lá Tudo que eu tava procurando continuava lá No passado Não 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 Bete 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 Vai, levanta Levanta, Bete Bete, levanta, anda Por favor, Bete Bete Temos que ir, ok? Isso, vai Pega, pega a arma Anda, anda Vai, Bete Vai logo, anda, por favor Bete, anda Ele viu o tempo correndo O Serene sempre esteve com a medida de resposta Eu tinha que recuperá-la Algo precipitado Você disse que a morte da Bete Não influenciou o seu comportamento Eu já disse A gente mal se conhecia Então, o que fez depois daquilo? Não foi pessoal? Não Não foi pessoal Foi muito pessoal 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 Tchau.